Hey amigos aqui que me fala o Horizon E sejam bem vindos a mais um vídeo Desta vez pessoal estou aqui para o segundo episódio de Terraria Agora temos que salvar o guia Está a ser atacado por uma slime Já era... Mudou Enfim... Eu vou fazer o que pessoal? Não sei O que é que eu vou fazer? Eu não sei Deixa-me só mudar aqui umas coisas no... Nas... Nas settings Para ver se eu consigo mudar aqui um pouco O desempenho do jogo Porque isto está um bocado lento E um bocado a favor Ah sim está melhor Sim está melhor Ok Não tenho grappling hook nem double jump Olha que isto vai ser difícil sair daqui Solta 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 Boa Hum... Estamos ao Interessante apanhar mais um bocado madeira Peço desculpa para a minha voz pessoal É que eu quero ir de acordar também E sabem como é que é né? Após uma noite de Natal É difícil manter-se acordado É difícil manter-se acordado É manter-se acordado não É difícil se manter... Ativo durante o dia Porque a gente tenta-se tarde e tal Sabe como é que é né? Muitos doces Mas enfim Eu este episódio vou estar um bocado calado Porque vocês já sabem né? Que eu acabei de... Acabei não Acordei-se Já faz... Que... Não sei... Faz meia hora se calhar Uma quarta hora Não sei... Mas eu estou um bocado... Ainda... Avermecido Portanto peço que eu passei a falar alguma coisa que me defiam Ou assim... Mas pronto Eu vou explorar mais um bocado o mapa entretanto Não é... Infligente nada com slimes Apanhando alguma strange plant Que é este aqui Pronto Desculpa pessoal Olha só Deserto Hum... Estava a ver se eu tinha alguma... Como é que eu ia dizer? Estava a ver se eu tinha alguma rede de insetos Para apanhar este escorpião Não Eu vou-vos dar uma... Uma... Uma técnica para vocês saberem se... Se algum monstro é inimigo ou não Sempre que algum monstro que tiver mais de 5 dhp É inimigo Ah tem 10 é um bug Não quer saber É inimigo Matem-me Aia matem o escorpião Não A formiga do inferno Inferno mesmo pôr No deserto Pouco quente Aia vêm duas Ai que eu estou deixado Ai que eu estou lixadinho Amigos do inferno se vejam cá Suas granhetas Acho que acertei uma delas Não Já tenho um ar preparado Se elas me aqui aparecerem logo flechadas no joelho Não estão nem piedade Estou? Alguém? Não? Ok Terra Tenho Hum Não 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 tenho terra Ui Que estranho Enfim Não se tem terra Também devem estar a gastar pedra Mas Pedra é o que não falta para a gente também A partir disto Continuar a fazer E que a sorte esteja comigo Ai Ai quase Morri Quase morri Mata o slime de areia Ai uma formiga Foz 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 Ai Foz Ai Foz Ai Foz Ai Sai daqui formiga Ai 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 Não vou tudo Ai Não vou tudo Ai Já era Nada consigo derrotar isto na boa Eu que a minha lança Ninguém me para Botei Boa Vou chegar aqui e dar cabo este slime A gente vai passar para a minha lança é Tão Passa Assim Passamos este Caramba no nosso meio Vai Passa Aí Pronto Vai Porque o transe esta Apenas A A A A é ai 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 nos fazer o link Flank ai 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 acknowledge Olha só o ferro, já senti nisso. Parece estranho. Parece estranho. Passa em Slack, eu não tenho o dia todo. Vamos embora Slime. Ficamos aí mais que tudo isso. Temos que cavar. Parto, parto, parto. Eu gostava de saber de vocês pessoal. Se vocês estão a gostar desta série, se não estão, eu sei que eu trago ela com um bocadinho de raridade, mas... Agora vai-se tudo... Normalizar não é o termo certo, mas vai... Eu vou fazer vídeos com mais frequência porque... Vocês sabem como é que é. Já estamos... Já não preciso de... Como é que eu ia dizer? Estou de férias, então já tenho mais tempo para o canal. Aqui na escola sabem como é que é, não é? Chato para caralho, se os professores não sei se tearem... A mandarem recados e não sei o que é. Mas enfim, ainda devia estar a citar estas cenas antes da escola porque eu não gosto de vos lembrar da escola... Na... No meu canal. Nem eu gosto de lembrar dela, quanto mais vocês. Mas enfim... Olha só, um altar demoníaco. TANTO FERRO! Vocês estão a ver a sorte que eu estou a ter, não é pessoal? Será que eu ganhei num dos melhores mundos de sempre? Meu Deus, tanto ferro! Assim de cara, tipo... Sem aviso algum, tipo... Olha, deixa eu aparecer aqui logo à superfície. Portanto, olha... QUÊ? Vou fazer o... Vou fazer o... Vou fazer o... Vou fazer o... O... Vou fazer o... 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 O que foi eu queCO esseulfom? Olha alemão Paulha aí Como se chama compliant É um Abóbora Alpabora Não é mal Diga-me ai pssl Vocês gostam de torta de abóbora? Ou sopa de abóbora? É que eu nunca provei e弄i abrir Parece mesmo sernagons HW time Olha só Hoje é meu dia de sorte Psslal Dias da sorte. Estou com falta de ar. Ai, pelo outro mundo, estou lixado. Eu tenho que ricar um pouco junto. Ai, que eu estou lixado. Não sei porque, mas vem-me logo pelo outro mundo assim, tipo, do nada. E vamos ter que estancar as portas, senão os monstros vêm, abrem as portas e já era. Vocês sabem como é que é? Estancar a porta, bora, bora, bora. Aqui não podemos deixar ninguém entrar. Ninguém entra e ninguém sai. O que é que eu vou pôr ali dentro? Vou pôr isto. Vou pôr as apóboras. Olha, pão pequeno pai, não é mal. Mas vou deixar ali. Aqui no meu inventário. Mas é, neste episódio, se calhar vou tentar minerar. Após esta boa do mundo. E é, em vídeos de Terralha, eu vou tentar fazer assim, um dia e uma noite. E um dia e uma noite. Vai ser assim. Portanto, na próxima noite o episódio acaba. Mas não se preocupe, sei que isto vai demorar um bocado. Ah, mas pronto. Eu vou plantar estas Icorns. Mas... Está certo. Enfim, vou fazer por aqui. Já ferro na mão. Para ver se eu consigo fazer uma espada nova. Ferramentas menores. Vocês sabem como é que é, não é? Vocês sabem como é que é. Ahm... Eu já posso fazer barras platina e tudo. Quantas é que mais ou menos eu posso fazer? Você me vê. Se eu acho aqui a platina. Só uma barra. Enfim. Este copper vai ser interessante para eu fazer uma staff. Para me ajudar nas batalhas. Não, fazeres uma staff para te ajudar a comer. Ahm... Já, sabia que só dá para fazeres uma barra. Mas enfim, com 30 ferros já não é nada mal. Por acaso, 30 ferros já não é nada mal. Entretanto, já posso fazer, se conseguir, uma picareta e uma espada nova. Mas, não sei se vai chegar. Vou achar isto muito pouco. Oh, porque logo um arco faz 7 barras. Estou a comparar o dado. Fazer a espada de ferro. Não compensa muito. Mas, de qualquer forma, eu primeiro faço a picareta e sobra para a espada e pronto. É, vou fazer. Eu não devo estar a deitar esta teia fora. Porque esta teia vai ser interessante para mim. Para fazer cama. Para marcar o meu spawn point ali em cima e tal. Eu estava a fazer as ferramentas. Portanto, tens de ir para a bigorna. Tuber. Tuber não. Tens de ir para a bigorna. Horizont. Tens de ir para a bigorna. Para fazer as ferramentas. Eu tenho sabentes. Olha que fixe. Belo encantamento para a espada. Começou bem este episódio. Um monte de ferro logo de inicio. Bastante. Bastante recurso que eu também tenho no baú. Começou-me bem este episódio ...começou bem. Já de grave faz um tempinho, mas não é nada mal já, já tenho uma espada bem boa. Oh, mais knockback, mais tamanho e mais dano, muito bom. Mas é, eu vou ver se consigo acertar alguém daqui, coisa que eu duvido muito. Mas nunca é mal de todo tentar, vocês sabem como é que é, nunca é mal de todo tentar. Só não quero é morrer, pelo amor de deus. Só não quero é morrer, morre. Morre. Nossa, 16 de idade. Já toma com essa. Lançada no olho, literalmente. Aquele dripler ali, parece-me ser perigoso. Preciso tomar cuidado com aquilo. Que eu não sei se... É que só tenho 3 de defesa. E isto... É pouco. Para quem está a começar é pouco. Se eu for enfrentar um boss, nem é pouco que consigo matar. A não sei que eu seja um profissional daqueles que todos também. Eu já não duvido muito. Mas agora assim, da maneira como eu estou, não estou treinado para isto e tal. Não me parece ser aconselhável matar um boss agora. Toma 18 de dano. Toma. Tens dois HP, hum? Estavas flashada que vais... Até comes. Nossa senhora, um milagre de dados a 6 de dano. Nunca vi. Eu nunca vi. Mas de qualquer forma... Dá-me o dinheiro que eu perdi. Olho desgraçado. Dá-me o olho que eu perdi. Dá-me o dinheiro que eu perdi. Seu desgraçado. Volta aqui. Quase vai lançar até a morte. Vou-te lançar até a morte. Sai daqui. Ai, levadas com tantas espadadas no meio da cara. Toma. Não, o meu dinheiro. Devolvo o meu dinheiro, sua criatura insolenta. Devolvam o meu dinheiro. Seus desgraçados. Toma com essa. Não, o meu dinheiro na caça desgraçado. Mais um. Toma. Bora. Toma. Eu protejo o meu dinheiro até aqui de fora. Eu protejo o meu dinheiro com unhas e dentes. Oxe. Não, 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 não. Se tu roubas dinheiro, já sabes. É o teu fim. Ai. Este é o Blood Moon. É perigosa pessoal. Tenho de tomar cuidado com os Blood Moon durante o primeiro episodio. O primeiro episodio não. Durante o principio da vossa jornada. Porque sabem como é que é né. Blood Moon. Zombies abrem a porta. Zombies muito fortes também. É perigoso. É perigoso. Enfim. Morra um. Ele tem 11 de vida e este tem 55. Morra. Morra. Os dois HP. Vais morrer. Morreu. Lentes. Morra. 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 Que desgraçado. Não roubas mais dinheiro meu. Não vai ser isto o primeiro episodio pessoal. Andar a primeira noite. Andar esta primeira noite. Primeira noite não. Acho que é a segunda ou a terceira. Não sei. Vamos andar esta noite agora a matar zombies. Zombies eu estou a matar mas. Não interessa. Mas é. É isto o primeiro episodio. É só matar os olhos. Não. Não vai ser. Como eu disse há um tempinho atrás. Vai ser. Cada episodio vai ser. Um dia. Uma noite. Um dia e uma noite. Portanto. Meio dia já foi. Portanto. O episodio vai acabar na próxima meia noite. Portanto é. Andar lá meu. Não aparece mais ninguém é. Estás com medo? Olha. 137 de HP. Mais qualquer aça que as é deliciosas. Toma. Pode estar flechada. E não vai ser agradável. Não roubas nem o meu. URGH. Passa isto que me leves flechada. Já teve um arco na mão. Toma. 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 Peço desculpa pela palavra pessoal. Toma. Toma com essa. Vamos enfrentar a noite. Oi. Oi. Não. Não. Não quer nada contigo. Apenas isso. Nada mais. Nada pessoal. Sério. Sabe eu te quero matar e tal. Não sei. Matisse. Vamos logo. Toma. Mais 3. Toma. Mais 3. Mais 3. Mais 3 literalmente. Estava ali só mais 3. He he. Toma. Toma. Ah. Nossa senhora. Vocês viram o dano que isto dá. Não é pessoal. Que isto vir para lhe dar. Ai. Não quero ser erradicado por ti. Urgh. Burri. Também foi burro. Não é. Foi para cima dele. Ele ficou. 1 de HP. É só um passo a picar aí a cabeça. Que muda-se logo. URGH. Dropei 1 de Gold. Se fala que ele está aqui no chão. Se não. Morrei no meu próprio ponto de spawn. Que bonito. Eu não tenho mais espaço. Mais espaço. Mais espaço. Não tenho mais espaço no. 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 a gente vai ver o dinheiro. Aqui embora hoje, ninguém te chamou. Chamei com apenas um dripler. Agora são dois? Agora são dois contra mim? É? Onde que outros morreram? É mina! Fora para vocês! Estou lixado, estou lixado! Nossa 32 de dano! Meu Deus! Sai daqui, olha! Morre! Sai daqui! Sai, 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 sai! Ui, que eu não posso estar muito perto, não é? Porque ainda pode bugar, é o que é? Recuperei o dinheiro perdido e vocês todos vão morrer! Eu não vou morrer! Eu não vou morrer! Mais de uma vez! Morre! Morre! Morre bicho desgraçado! Morre! Acabou o valor do mundo, não é? Estás com medo agora? Inútil! Seu dripler inútil! Inútil! Morre! 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 Morre cá! Morre! Morre! Meu dinheiro! Não é muito mas... Já é alguma coisa! ...Vale mais uns copers na mão, mais os copers na mão do que duas a voar! Literalmente, não é, porque roubou o meu dinheiro! Estou de verdade? Como assim? Uma estrela! Precisa de estrela? Há uma estrela! Precisa de estrela! Meu Deus do céu! Uma estrela! Ai! Que eu não quero morrer! Eu quero estrela para mim! Sai daqui! Sai daqui! Ui! Ai vou morrer! Vou morrer! Não vou morrer nada! Não vou morrer nada! Ai que eu vou passar a primeira noite! Não é a primeira do Horizon! Não é a primeira! Acho que é a terceira! Não sei! Ou a segunda! Não sei! Morre! 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 Ah! Está demorado! Mas sei que tinha um dia de chegar lá! Não! Minha estrela! Não! Morre destes infernos! Eu não vou deixar ninguém escapar! Ninguém! Volta aqui! Dripler! Volta aqui! Dripler é meu! Dripler vai morrer! Sai daqui! Sai daqui! Vem cá! Dripler destranhento! Morre! E morre! E morre! E morre! E morre! E morre! Não te vou perdoar! Tu me levais embora de lá de nenhum! Desce! Sim! Isso mesmo! Olha um pássaro! Ai! Tive que matasse o pássaro! Matava-te logo! Não mataste mas... Não é? Já sabes! Adeus! Vou te matar com uma picareta para veres que eu sou mau! Toma! 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 Adeus! Uma picaretada! Hehehe! Toma! Enfim! Vou à procura de mais ferro! Pessoal! Mais ferro! Tem mais minérios! Mais precisamente uma caverna! Não é? Porque... Não é? Eu preciso de ferro! Já era aqui ferro escondido e eu nem sabia! É meu! Estava ali ferro e eu nem tinha visto! No episódio anterior nem neste! Passei por ele... A voar! Mas enfim! Não há problema! Agora mato estes slimes e tá bom! Morre! Não! E não! E não! Não! Mas esta espada é boa! Por acaso! Está a mandar uma ajuda do que caraças! Ai! Uma tempestadaria! Foja! Fora! Vem a buscar! Malditura para vir para o deserto! Enfim! Vamos para... Para a esquerda! Para a direita já se está a ver de nadar! Eu não sei para a esquerda também há deserto! Aí já é... Já é mais! Já é demais! Já é demais! Bora! Acho que eu vou mais apanhar um bocado madeira! Não! Eu vou mais explorar cavernas! Entretanto, eu acho que isto não come muito do tempo do episódio! Mas enfim! Vamos já matar aqui estes bichos e tal! Dois grasshoppers ali! A saltitar! Mais conhecido como gafanhotos! Gafanhotos do inferno! Mas enfim! Agora tudo o que eu vejo é do inferno! Mais um gafanhoto! Ai! Já vós falha porque é de manhã! De manhã não! Já são... 15 e 15! Já é 3 e 1 quarto! Por isso... Né? Morre pato! Morre pato! Vou fazer roxo pato contigo! Toma! Hihi! Deixem-me ver o que é que tens aquela caverna! Sim! Um monte de coisas! Enfim! Adeus! Para ti! Ai! Acabou com o gelar! Congelei todo! Mas tudo bom! Já! Olha só! Mais ferro ali debaixo! Está bem com dois coisas! Mas não é! Ferro nunca se desperdiça! Nunca se despreza também! Olha! Pessoal! Põe ferro! Ui! Ah! Estão frio! Às vezes eu estava a ver alguma coisa destas! Uma seta destas em casa! Quando é aqueles fios mesmo quentes! Sabem! Do verão! Era fixe de vez em quando ter uma piscina destas assim bem gelada! Toma lá! Pássaro que não voa! Sim! Pinguins são pássaros que não voam! Tem nada aqui em baixo! Também se tiver eu não tenho nenhum pauzinho que brilha! Num glow stick! Vai para o inferno! 16 de dano! Toma! Os outros não sei! Mas tu dás-me 15! É um reviravolta! Eu já sei! Que é um reviravolta! Ai! 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 Davi e me d-dia a minha riqueza! Olha só! Que coisa boa! Slime Desgraniente de morte! Meu! Hoje é o meu dia de sorte! Hoje é o meu dia de sorte! Olhem para isto! Olhem pra isto! Olhem para isto! Não, é o meu dia de sorte, hoje é o dia do ferro, hoje é o dia do ferro e eu não sabia nada. Hoje, eu não estou vergonha do que está aqui a passar neste meu mundo. É o que? A corrupção, em vez de ter a corrupção do bioma negro, é o que? A corrupção do bioma de ferro? Meu Deus, tanto ferro logo assim ao princípio do jogo, meu Deus. Muita sorte, já para mim. Nunca tive tanta sorte na minha vida, mas enfim. Deixe-me vir aqui, pular. Vai lá ver que o tráfego está aí. Bora, tchau. Isso mesmo. Dei uma semana aqui, vai lá ver, sai da minha frente. Ele põe, para trás mesmo, põe. Tchauzinho. Veste-te no outro dia. Enfim. Quase caí. Pois é. Já sei o que fazer mais. Estou à procura de cavernas, mas não estou a encontrar nada de jeito. Mas enfim. Olha o patenho, foi morto pelo slimezinho. Slime do inferno. Mataste uma criatura inocente. O meu oxigênio não vai durar muito mais. Slime Shiver Thorn. É bom para mim. Olha só uma caverna. Finalmente aquilo que eu procurava. que raiva. Como é que encontrava? Que susto, pássaro do inferno. Pensava que era um mob para me matar. 24 tochas. Deixe-me pôr aqui uma coisa destas e ver o que tem lá em baixo. Estou? Está tudo. Olha só um portal de gold. Vai saber me dar gold. Obrigado. Meu, que sorte. Vi um portal de gold. Que sorte. Tenho tempo ali para cima. Não sei. Vamos explorar. Grande dia de exploração. Mais ferro. Estou rico. Estou rico. Vamos tornar literalmente um homem de ferro. Enfim. Bastante ferro logo ao inicio é bastante sorte. Sério, aqui slide. Dirt. Mete ai. Não sobe. A partir de inicio. Mais ferro. Mais ferro. Boa. Ferro nunca se desperdiça. Nunca se desperdiça. Vai ser bom mais tarde para fazer baús dessa cena assim. Mais ferro. Hoje é o meu dia da sorte. Yes. Fiz. Assim é muito fixe. Enfim. Matar enfim. Matar o que? Matar o que? Se eles forem matar terra. Mas terra não tem vida. A não ser aqueles insectos. Escrotos. Enfim. Tipo de pinhocas. Entre outros. Entre outros. Entre outros. Seres vivos. Vamos partindo aqui o ferrinho. Partindo o ferrinho. Aquilo é pedra que eu já sei não. Por acaso nem é ferro. Vamos partindo então. E apanhar mais 3. E com isto já fiz. Onde é que está o ferro? Ah. Com isto já fiz 54 de ferro. Ha. Muita fixe. Deixa-me cá ver. Ai. Dano de queda. Dano de queda é fatal. Sai daqui. Se lá é minha graneta eu não vou morrer para ti. Sai. Ai 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 que eu estou enlixado. Eu nasço das cavernas e posso perder a noção do tempo pessoal. Portanto. Se passar da meia noite. Passou. É um episódio um pouquinho maior para vocês. Mas pronto. Eu espero é não morrer com este dinheiro. Pelo amor de Deus. Eu não quero morrer com este dinheiro todo. Meu. O que é que se passa no meu mundo? Tanto ferro. Tanto ferro. Meu. Tanto ferro. Tanto ferro. Eu nunca vi tanto ferro na minha vida. Ah juro pessoal. Eu nunca vi tanto ferro. Tudo para mim. Tudo. Bora. Aqui não desperdiça nada. Bora. Tudo. Tudo. Ai tudo. Agora chegamos aqui. Subimos mais um bocado. Não é porque vocês sabem como é que é que o ferro eu não posso desperdiçar logo ao principio do jogo. O ferro é sempre útil para a gente. Sempre, sempre. Partindo ferrinho para mim. E sabem como é que é. Ferro nunca se desperdiça. Hum. Deixa eu vir aqui destruir esta terra. Terra. Nunca deitem terra fora porque senão ficam sem material para construir nestas cavernas assim e tal. Porque alguma terra pode fazer a diferença entre a vida e a vossa morte. Vocês sabem como é que é. Porque aqui o jogo não é de brincadeira. Aqui o jogo está perigoso. Com slimes mais fortes e isso assim. Sabe como é que é. Ui. Mastard Trap. Ah não. Não vi. Vou morrer. Vou morrer nada. Não vou morrer nada. Sou quase imortal nestas cenas. Sempre que eu tiver um bocado de poção. Uma poção assim boa para tomar. É sempre assim ó. Pumba. Estou curado. Não vou morrer. Ah que nojo. O destas Trap. O inferno. Ah. Vamos aqui agora partir isto. Partir isto. Partir isto. Partir a pedra. Não é mais útil para mim. Talvez esteja. E eu não sei. Mas não. Não é útil. Não dá para fazer ferramentas. Não dá para fazer nada com ela. Só. A única coisa útil que dá para fazer com a pedra é uma fornalha. Não é? Olha só. Olha só. Uma trepezinha para eu cair. Não sei onde é que está. Ali está ela. Eu piso ali e vou-me esquivar. Ai. Pensava que estava a disparar hoje. Pisei. Ai. Esquivei. Ah. Pensava mesmo que ia cair nisto. Pensava mesmo que ia cair nisto. Ferro para mim. Ferro. 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 Ai. Mais ferro? É. Normal. A ver tanto ferro já no meu mundo. É tanto ferro no meu mundo pessoal. Que isto já começa a se tornar normal. Para mim. Tanto ferro. Meu Deus. Tanto ferro. E com isto. Tudo já eu tenho. 99 ferros. Olha só. Mais uma treta. Para mim. Para eu pisar. Oi. Errou. Bora mais uma. Agora errou. Enfim. Deixa-me cá ver. O que é que há mais para aqui. Olha só. Slimes. De gelo. O que é que há mais? É ali dentro. Eu não sei se ela chega aqui. Não. Ninguém chega aqui. Olha só. Antista. Para mim. Já senti cara também para mim. Ametista. Logo assim. Do nada. Para mim. Ametista. Logo assim. Nenhum tipo. Nenhum tipo. Nem. convida para jantar. E nada. Ai. De armadilha. Só pisei na mesma. E provavelmente lá em cima deve ter. Ah. Morri. Não. Meu ouro. Não. Meu ouro. Meu ouro. Não. Meu ouro. Não. Por que é que eu pisei duas vezes na mesma trap? Enfim. Não faz mal. O que me interessa é que já estou bem. Já posso vir aqui. Fazer isto assim. E ver o que tenho aqui dentro para mim. Já tenho aqui algumas parais de ferro. E vou ter mais. Mais. E mais. Visto que. Ferro para mim é uma abundancia. No meu mundo também é uma abundancia. Faz de ferro até não lhe ver mais. Bora. 49. O que é que dá para fazer 49? Ah. O vejo aqui em cima. Ora bem. Olha. Posso fazer um minecart. Minecart. Hum. Mas não. Não é preciso. Podia fazer uma nova armatura. Só que. Né. Estes griffs. Estes botas de ferro. Gasta logo 25. Este chainmail. Gasta logo 30. Depois o capacete gasta 20. Portanto. Eu vou fazer já aqui isto. Se o que sobrar sobrou. E está feito. Nova armadura a ser construída. Hum. Deixem-me ver o que é que dá para fazer mais. Dá para fazer mais alguma armadura? Não. Isto é um arco de madeira. Deixem-me ver o que é que vem no presente. Comidinha para mim. Iron chain mail. Ah é. Porque eu fiz isto. E veio. Um pudding. Nice. Não é mau. Não é mau para mim. É bom. É bom. Não é mau. Hum. Eu poderia começar a fazer pessoas também. É. Eu vou começar a pensar nisso. Chego aqui. Venho aqui. Parto isto. E vou a procura de água. Água para que? Para fazer estas questões. Mal. Mas é coelho. Vamos aqui partir estas abóboras. Que é para fazer uma torta mais tarde. Para não passar fome e tal. Vocês sabem como é que é. Vamos aqui então. Partimos mais uma abóboras. Partimos mais duas. Mais três. Procuramos água. Que não há em lado nenhum. Porque porra. Não há água. Ou o que é que se passa ali. Água. Ah. Realmente. Estamos. Ah. Mas aqui não é pouca. Aqui é melhor. Vamos apanhar aqui um bocado a água. Pronto. Está aqui. Águinha para mim. Bora. É. Faz tudo. Entretanto. Deixa-me ver o que é. Ah. Restaura de vinte de vida. É tipo o coração daqueles normais. Eu vou tomar uma água ainda. Não é? Que é para me manter hidratado. Já que eu tenho aqui no meu pé de mim também. Também bem bom. Água bebida. Que bom. Bora. Falhou. Um zumbi. Sai. 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 Sai da meia. Sai. Ó um zumbi. Novamente. Sai. Sai. É o Pai Natal. Deve estar a matar. Dois estes. Ai ai ai. Mas é. Eu acho que vou terminar este episódio por aqui. Não foi um grande avanço para mim. Não é? Já foi alguma coisa. Já foi alguma coisa. Achar este tanto de ferro para mim. Este montão mesmo de ferro para mim. Não foi nada mal para mim. Mas. É. Bom pessoal. O vídeo vai acabar por aqui. Se vocês gostaram. Cliquem no gostei. Atenção aos favoritos. E isso. Vocês sabem como é que é. Que isso ajuda-me e tal. É isso. Obrigado. E até a próxima. Fui.